Então, inicialmente, vamos analisar as forças que atuam no bloco, na mola do dinamômetro e no teto elevador. O planeta puxa o bloco para baixo com a força peso dada pela massa, 2 kg vezes a gravidade, que é 10, de 20 N. A reação a essa força, nós já sabemos, está localizada no centro do planeta. O bloco puxa o dinamômetro para baixo com 10 N, que é exatamente a força indicada por ele. Então, o dinamômetro puxa o bloco para cima com 10 N. O dinamômetro, ideal, puxa o teto para baixo com 10 N, e o teto puxa o dinamômetro para cima com 10 N. O dinamômetro tem sua mola tendendo a esticar em relação à situação natural. Vamos determinar o sentido da aceleração do bloco e, portanto, do elevador em relação à terra. Temos a força F, de 10 N, aplicada no bloco para cima, somada ao peso de 20 N para baixo. Ora, a resultante das forças sobre o bloco é obtida ligando-se à origem do primeiro com a extremidade do último. Observe que a resultante das forças, então, estaria para baixo. Logo, a aceleração do elevador e do bloco está voltada para baixo. Agora, vamos calcular essa aceleração. O princípio fundamental da dinâmica diz que a massa vezes a aceleração, neste caso, será a dimensão do peso menos a dimensão da força aplicada pela mola sobre o bloco. Massa vezes a aceleração é igual a massa vezes a gravidade, peso, menos F. Ora, então, massa 2 vezes a aceleração do elevador que não conhecemos é igual ao peso do corpo, 2 vezes 10, como já sabíamos, 20 N, menos 10 N, que é a interestada da força registrada pelo dinamômetro. Logo, 2 vezes a igual a 20 menos 10, 2a igual a 10, a aceleração do elevador será 10 dividido por 2, 5 m por segundo ao quadrado. Observe que o fato de conhecermos a aceleração do elevador, no Fá, no caso, ela ter direção vertical e sentido para baixo, não nos diz que o elevador tem movimento para baixo ou para cima. O elevador pode estar subindo, freando com esta aceleração em módulo ou descendo e acelerando com esta aceleração em módulo.